O que realmente aconteceu no apagão do WhatsApp? Isso aí. Que não foi só o WhatsApp que ganhou. Vamos falar sobre amanhã, sobre... Sobre amanhã. Sobre o que aconteceu ontem. Opa, vamos falar sobre amanhã. Isso, vamos falar sobre amanhã. Amanhã é só isso. Amanhã vai ter... Peraí, peraí. Amanhã vai ter apagão. Amanhã vai ter apagão. Olha. Amanhã você invoquei o espírito do amanhã. Facebook explicou o que aconteceu nesse famoso ontem. Exatamente. O Facebook explicou, cara. Não vai nessa de... Ah, foi invasão. Eu já vi. Eu vi ontem um monte de gente falando. Não, ó. Invasão hacker. Cuidado com o seu PC. Deslogue todas as contas do Instagram, Facebook. É sempre assim. É sempre assim. Pessoal, vamos procurar sempre ter a notícia verdadeira. Aí você vai falar... Mas, mate, como a gente vai saber a notícia verdadeira? Cara, em portais de informações como o Made Byte aqui, a gente sempre vai tentar trazer o mais transparente possível. O pessoal sempre fala que a gente está aqui sempre para trazer o melhor possível. Não estamos aqui para falar A ou B, mas sim o que realmente a gente conhece e descreve do assunto. Beleza? É isso aí, Cruz. Manda aí, filho. Olha só, hein? Todo mundo por aqui certamente deve ter sentido de alguma forma o apagão que tomou conta do Facebook e de suas redes diárias, né? Como o Instagram e o WhatsApp. Além de instabilidade de quedas, fotos e recados que demoraram ou não chegaram, entre outras reclamações, muita gente ficou na bronca, porque atualmente precisamos bastante das redes sociais e dos mensageiros para nos comunicar, não só para os assuntos pessoais, como também. Cruz e cruz e cruz, para aí. Olha a tia, o café mandou assim. Eu recebi até corrente que o WhatsApp tinha sido vendido. Nossa. Meu Deus. Tá vendo? Olha o que esse cara faz, velho. E às vezes o motivo pode ser mais surpreendente do que a gente imagina, porque a última vez que o WhatsApp parou foi por causa de político, você lembra? É. Não, mas o esquema foi verdade. É, não, aquela foi verdade, aquela foi verdade. Manda aí, Fio. Olha só, hein? As primeiras manifestações aconteceram pela manhã de nosso famoso ontem. Manifestação. É, por volta das... Elisao! Por volta das 10 horas da manhã, né? Obviamente, né? As primeiras por volta das 10 horas da manhã, no horário de Brasília, e tiveram pico entre 11 e 14 horas. Os bugs mais comuns eram mensagens não enviadas ou não recebidas no WhatsApp e imagens quebradas no Facebook, né? Aquelas imagens toda mal chegada ou não chegada. É, fica tudo embaçado. Fica tudo naquelas, famosa naquelas, né? Que o pessoal fala. Nesse horário, né? Esse pico entre as 10 e as 14, o Facebook emitiu um comunicado dizendo que estava ciente dos problemas. Obviamente, ele emitiu esse comunicado no Twitter, porque a própria plataforma não estava funcionando. E estava ciente dos problemas e que vinha trabalhando para restabelecer seus aplicativos. Exatamente. E depois do dia todo balançando, a plataforma, então, emitiu um comunicado já à noite dizendo que o problema estava resolvido e pediu desculpas pelo inconveniente. Mas eu vou te falar que muita gente, muita gente quando estava me passando mensagem que já tinha voltado o WhatsApp e o Instagram no meu aparelho, ainda não tinha voltado totalmente. Então, do mesmo jeito que teve... Então, no meu celular também demorou um pouquinho. Do mesmo jeito que teve um período de... O meu voltou uma hora da manhã. Foi mais ou menos isso aí. Caramba. É, o seu não foi? Sério? Não, o meu foi... O seu voltou que horas? Não, tipo, quando era umas oito, sete horas, o pessoal falou que a gente tinha voltado. O meu não voltou. O meu voltou uma da madrugada. Eu sei porque eu mandei mensagem para um colega meu e aí eu perguntei para ele, e aí, será que voltou o WhatsApp? Mandei um áudio, né? Aí ele não estava enviando. Isso era umas dez horas. Oito horas? Caramba. Perdi noção de tempo, mas vai... E no final de tudo, a companhia, ela disse que o apagão foi decorrente, vamos lá, ao motivo de um erro de rotina de manutenção. Meu Deus. E não deu mais explicações. É tipo o cara consertar um trilho de um metrô e quebrar a linha inteira. É, e morre passageiro e os caras falam que é só isso. E essa explicação, ela é meio frustrante, já que aguardávamos uma descrição mais detalhada, né, sobre o ocorrido. Os caras sempre esperam pelo pior também, né? É, isso é verdade. Ainda não se sabe exatamente se há alguma explicação com a queda recente do Clownfair no início da semana, mas, ao que parece, as coisas estão de volta ao normal. Graças a Deus, já está tudo de volta ao normal. Você pode ficar tranquilo, pode usar o WhatsApp. Até a próxima queta, né, vamos dizer assim. E realmente tem vários sites falando que A, que B, que C, mas, galera, a declaração oficial do Facebook, certo, Coroza? Sim, e só para ser mais exato, de acordo com a página do Facebook no Twitter, o comunicado foi emitido às 8h49 da noite ontem, que estava 100% ok para todo mundo, de acordo com o Facebook. Então, o meu só voltou uma hora mesmo, Coroza. É, então, é o que eu te falei, eles falam 100%, mas eram aquelas, né? Porque, se eles falam, ah, 98% do público já está, tipo, 98%, entendeu? Eles voltam 100%, também os caras já sabem como é o cliente, não quer ter dor de cabeça. Eles já falam, não, está tudo 100% normal, podem ver uma mensagem. Mas, aí que tá, né? Beleza. Resolveram o problema, todo mundo voltou, tanto o cara que tem o pior do mundo quanto tem o blá blá blá, voltou todo mundo para o Facebook. Eles apenas passaram que foi um problema de manutenção e mais nada? Ah, Coroza, mas é a verdade, eu tenho que acreditar nos caras, não vou acreditar em quem. Eles podiam ter falado, ah... Eles relataram oficialmente que foi isso? Sim, sim, mas aí que tá. Eles podiam ter sido mais detalhistas, sabe? Eles podiam ter falado, ah, a gente teve... Foi um dia, hein? A gente, foi um dia inteiro, praticamente, para resolver um problema. Nossa, isso foi... Assim, tem muitas empresas que trabalham com troca de fotos e vídeos de coisas, por exemplo, manutenção, alguma coisa, e não puderam enviar, né? E eu me senti totalmente fora da minha pessoa, porque eu só sei me comunicar por áudio e figurinha. Não sei mais o que quer mandar mensagem. Mas a figurinha também... O quê? A figurinha não dava para enviar, não dava? Não. Não? A figurinha também? Só tava mensagem. É porque eu não envio muita figurinha, porque o meu celular não tava funcionando, eu tava usando o WhatsApp. Eu tava usando o WhatsApp, cara. Eu tava mó triste lá com o WhatsApp, galera. Eu era até mais zelado, cara. Os stories do Instagram estavam bugados, alguns... Alguns não, né? Uma boa parte dos posts... O meu já tava bugado pelo celular mesmo, que ele ficava mudando sozinho o story. Você abre stories... Não vê, não vê, não vê, não vê. Não vê, não vê, não vê. O que você quer status? Pô, várias comidas da hora lá do Masterchef, eu que nem eu não ver. É, pô, queria passar a vontade e não podia. É isso aí, cara. É isso aí. Chega. Chega.